Ok, esse era um vídeo que eu não imaginava trazer aqui pro canal Basicamente eu vou mostrar pra vocês agora um deck de tubarão universitário Tubarão que fez ensino superior É a mistura do deck de tubarão, na verdade da skill do shark De transformar os monstros de água de nível 4 com o spellbook E o pior, isso é funcional, é surpreendente e funcional E eu quero mostrar esse deck agora pra vocês Só não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal E é claro, compartilhar essa loucura com os seus amigos Se você puder, clica nos links, são vídeos diários Isso quer dizer que é todo dia, a tesoura da mãe Então é só abrir o canal que o vídeo vai estar aqui, beleza? Então é isso, vamos começar Fala, Belixas, tudo bem com vocês? Aqui eu relembro a mais um vídeo, meus amigos, da You Girl Duel Links E hoje eu quero dividir com vocês uma coisa que é muito doida É o deck de spellbook, você conhece, quase esse rapazinho azul aqui Mas com um extra deck completo aqui de cartas Que envolvem a skill Território dos Tubarões Porque no Duel Links existem essas coisas E essas coisas são funcionais, isso é loucura Mas é muito maneiro jogar com essas coisas doidas Até porque é divertido ver a reação, né? Não ver a reação, mas imaginar a reação do seu adversário A skill Território dos Tubarões, eu vou começar por ela Que a partir disso você entende Ela é uma skill que exige que seu deck inteiro Tem que ser formado por monstros do tipo água, né? E que pelo menos haja um monstro entre eles Além disso, em determinado momento Até duas vezes durante o duelo e uma vez no turno Você pode fazer com que todos os monstros que você controla Se tornem de nível 4 E, pelo incrível que pareça, uma coisa que Eu não me recordo de ter percebido isso anteriormente, pelo menos O maguinho do Spellbook, ele é uma carta de água Ele funciona com a skill Você ativa a skill, ele vai pra nível 4 E esse é um grave problema que o deck de Spellbook tem Porque você tem um boss monster pra usar ali Que é a princesa da profecia Alta sacerdotisa, sei lá, uma coisa dessa Tem versões com a maga silenciosa Só que essa versão aqui, ela parece que flui um pouco melhor Porque o seu boss monster, em aspas O cara brabo que vai resolver na porrada Já que esse maguinho nunca resolve nada Ele vem através da skill Fora ainda que nós temos o Kanad aqui nessa build Porque o Kanad é importante Porque ele volta para o campo como um monstro de água também Permite que ele também seja afetado pela skill E assim você consiga fazer Exceed usando um maguinho e uma Kanad, por exemplo Eu expliquei a skill pra vocês Então vamos agora explicar o deck de Spellbook O deck de Spellbook tem um único monstro aqui Que é obrigatório em todas as builds Que é o mago do livro e da magia da profecia Blue Boy, como é conhecido Ele, se ele é invocado ou virado Ele tem um efeito obrigatório, diga-se de passagem Adiciona uma carta mágica Livro de magia do seu deck a sua mão Então ele só não pega uma outra cópia dele Mas ele pega qualquer uma dessas outras cartas aqui A ideia é você buscar os segredos Ou com os segredos você buscar o maguinho E os segredos ele faz uma coisa parecida com o maguinho azul Só que os segredos adicionam sempre uma outra carta Livro de magia Com os segredos, geralmente a gente pega do deck O livro de magia do mestre O livro de magia do mestre aqui Basicamente tem o efeito de duplicar Uma outra carta livro de magia do seu cemitério Você precisa ter um monstro mago em campo E revelar uma outra carta livro de magia Da sua mão E assim você duplica uma carta Desde que ela não seja uma carta de efeito rápido Livro de magia Com ele você começa a buscar cartas do campo Porque o ideal é você ter Esses dois livros aqui no cemitério Mais possivelmente A livraria do livro de magia crescente É uma carta que se você puder começar o combo por ela Sempre comece o combo por ela Porque se você não tiver nenhuma carta de magia Livro de magia do seu cemitério Você pode ativar ela Revelar três cartas Livro de magia do seu deck Com nomes diferentes E seu oponente escolhe uma delas aleatoriamente Para adicionar a sua mão Só pode ativar cada carta livro de magia Galera, uma vez por turno Por isso que o efeito de duplicar aqui do mestre é importante Ou ainda você também pode estar no cemitério Livro de magia do conhecimento Que é uma carta que foi adicionada recentemente Deu muitas plays doidas em vários decks O mago negro também ficou bem da hora, inclusive Aqui não é muito diferente Você ativa, aí você pode enviar um mago que você controla Ou um outro card de livro de magia Que esteja na sua mão de face pra cima no campo E comprar duas cartas Você pode mandar a cópia sobressalente da livraria aqui Ou uma livraria que não estiver tendo função fora Com isso você vai ter as cartas no cemitério E em algum momento você vai poder dar o livro de magia do destino Magia rápida, você ativa E você bane cartas mágicas, livros de magia do cemitério Dependendo da quantidade de cartas mágicas que você banir Você ativa determinados efeitos O primeiro efeito aqui é devolver uma carta mágica com a armadilha baixada O segundo é você mudar a posição de um monstro no campo aqui Setá-lo ou flipá-lo E o terceiro, que é o que você basicamente vai usar em 90% das vezes É banir uma carta que seu oponente controla As cartas banidas não são nenhum problema Porque nós temos o livro de magia da eternidade Que você ativa e pega uma carta banida sua de volta pra sua mão Inclusive você pode pegar um mestre Duplicar o efeito da eternidade Pra pegar uma outra carta banida ainda Então você vai fazer essa loucura aqui pra reciclar recursos Falando em reciclar recursos, nós temos uma magia de campo Que é a grande torre do livro de magia Durante essa fase de apoio, se você tiver um monstro mago no campo ou no cemitério Você pode pegar uma carta mágica, livro de magia E colocá-la no fundo do seu deck Depois você tem uma draw a mais Nós temos aqui duas traps que nós estamos utilizando A canadinha você já conhece, ativa abaixo o monstro do oponente Só que o fato dela voltar do cemitério como um monstro de água Turbina o efeito da skill aqui Porque ela pode ser mais um monstro utilizado como matéria no campo E até em algumas situações é bem legal você usar ela E ainda deixar um mago no campo Porque você precisa ter um mago no campo Pra você poder ativar o livro de magia do destino A canadinha muitas vezes serve como matéria Karma Cut é uma carta bem forte Dá pra usar Dá pra combar a Karma Cut com a própria canadinha Você ativa a Karma Cut descartando a canadinha Já consegue trazer ela do cemitério como um monstro É uma play interessante pra esse deck aqui Fora que Bani resolve E quando Bani não é o suficiente Nós temos os Xyz Nós temos dois Bahamute aqui O segundo é pra caso seu oponente quebre o combo aqui Antes de você prosseguir com ele Então você tem mais um Bahamute pra fazer Basicamente tá aqui pra ativar o seu efeito E invocar diretamente no extra deck O Pesadelo E o Pesadelo tá aqui pra servir de ponte Pra você colocar por cima dele Que ele possui proteções e destruição aqui E além disso se ele destrói o monstro do oponente em batalha Você pode destruir uma carta mágica Ou a armadilha do seu oponente Caso essas coisas não sejam melhores opções Nós temos alguns Xyz diretos pra você fazer Como o Dueler Ele consegue travar o cemitério do oponente basicamente Temos o Aranha O Aranha é um cara porradeiro Ele resolve as coisas na porrada E ainda flutua, se é destruído E o Navio tá aqui porque é uma opção E eu fiz, sei lá, 60 duelos 50 duelos com esse deck Acho que foi menos Talvez uns 40 só no máximo Talvez se você jogar uns 100 Você consiga invocar esse cara em algum momento Mas enfim, é possível Enfim, esse foi o deck insano Eu posso dizer isso de fato é insano, tá bom? E eu quero mostrar alguns replays pra vocês, tá? Vamos lá Bem, galera Primeiro duelo é contra um deck de Shiranui Eu sei que um deck é muito querido Só tem fãs Não existe hater de Shiranui Mas é isso, começamos aqui com duas cartas de spellbook O Maguinho, Karma Cut e Paleozoico Maguinho, busquei a livraria Já que eu tô com o cemitério vazio E tenho um segredo ali pra ativar Usa a livraria, revelo três outras cartas que eu quero ter aqui nesse começo de jogo Peguei a torre Tudo bem, maravilha Com os segredos aqui Eu pego o mestre Com o mestre eu vou duplicar o efeito agora Dos segredos revelando a torre Então não sai ativando a torre, tá? Espera um pouquinho Coloquei a torre Setei o destino E ainda botei todas as outras traps ali no campo Eu decidi jogar com tudo Decidi deixar a Karma Cut ali Mesmo sem poder usar ela Usei o Kanad Só baixei o monstro dele Já que se eu bando aquele bicho ali Ele traz outro pro lugar A torre ativa efeito Eu sempre opto por devolver o Eternidade ou o mestre que estiver no cemitério, tá galera? Como aqui eu comprei uma cópia sobressalente do Crescente e ele vai sobrar Eu já cheguei ativando o conhecimento aqui Comprei mais duas cartas Ativei o destino Banii três cartas do cemitério ali Ele dá o Pelotão Força uma carta Eu trago o Kanadia para o campo O campo dele limpo, né? Uma carta já foi banida A gente dá o Eternidade Pega os segredos Os segredos a gente ativa Pega outro maguinho aqui O maguinho a gente invoca Pega um outro segredos Era o que tinha que pegar Eu podia pegar o mestre Mas eu não ia ter play se eu não comprasse nada Ativa a skill E faça o Exige com o Kanadia Para poder ter esse mago aqui E poder utilizar ainda O livro de magia do destino E quando eu invoco aqui o outro Exige E ia bater nele E começar a botar ele no lugar dele O cara quitou Porque ele não aguentou Esse nível de insanidade Bem, enquanto o primeiro replay aqui Foi... Replay contra o Shirano E mostrando o deck Ficando junto Aqui é basicamente uma troca de estratégia As coisas saíram no controle E a gente teve que mudar algumas coisinhas, tá? A gente começa com a livraria Porque a gente não tem outra coisa para ativar Então ativa a livraria Peguei um mestre E falei Tô brincado Você tem a Karma Cut e passei Vamos na fé aqui O cara usou o Ostinato Invocou a Roberta aqui A Roberta Ele atacou Eu dei o livro da Lua aqui O livro da Lua Eu usei o Karma Cut Descartei uma carta E banhei Acho que descartei a carta errada Pudia ter aproveitado outras coisas aqui Mas enfim Não tinha tantas opções assim na verdade Usei o Segredo Finalmente peguei o Rapaz Azul Então já comecei perdendo Mais carta do Skullbook Isso é um pouco ruim Mas sem problema Pegou a Eternidade Usa aqui o Mestre Usa o Efeito Pego outros Segredos aqui Pego outro Rapaz Azul Para poder ter uma volta Ativo a Eternidade Pego ali o Destino Para poder banir as cartas do cara Boto o Campo Certo O Destino E ataco o cara Turno dele Ele volta Usa Melod... Cara, isso aqui foi muito louco Porque do nada Ele estava de Melodioso E do nada ele buscou Esse bicho brabo aqui E invocou um Leviano Estava com um Leviano já na mão Eu não tive muito o que fazer Então saí banindo tudo Banei tudo Banei tudo Banei tudo Banei o Bonso dele ali Ele limpou o meu campo Eu esqueci de falar A Livraria tem mais um efeito Quando ela é destruída Você pode invocar um Mago Direto do deck Dependendo da quantidade de cartas De magia que você tenha No cemitério Então aqui a gente teve que mudar A estratégia Porque não sobrou mais muita coisa Até peguei um Destino aqui Mas eu falei Cara, esses dois caras Não vão tancar Então já saí ativando Essa carta aqui Eu estou fazendo uma loucura aqui Buscando mais cartas Já que o efeito dele É meio que infinito Eu falei Cara, vamos segurar com a Canádia Vou fazer Exceed E vamos embora E aqui a gente literalmente Mudou de estratégia Acabou as jogadas De Spellbook Partimos totalmente Para a Água Exceed Parece um duelo de anime Que o Pegasus Começa jogando de mundo Tum E quando ele começa A perder o duelo O negócio vira renunciado Para ele voltar para o jogo E foi basicamente Isso aqui que a gente fez E o cara até quitou depois Então não funcionou Aqui temos o replay Contra a Triângide E aqui basicamente Esse cara foi torturado A gente conseguiu fazer Com que tudo funcionasse Ele teve O máximo de cartas Possíveis banidas A gente veio com uma mão muito boa De Spellbook Eu posso escolher Por onde eu começo Então a gente começa Com a livraria Quando vem com essas mãos maravilhosas Que é para poder Ter a livraria no cemitério E ela ser mais um combustível Do destino Aqui, né Então a gente vai Pegou carta aqui Vamos usar segredos Vamos começar a duplicar efeito Perdão galera Eu estou com um negócio Que seco na garganta Vamos lá Duplicando carta aqui Pegando mais carta Pegamos a torre Ativo a torre Certo o destino E passo Tudo dele Começa aqui trocando Trocando os campos Invoca esse cara E antes que esse cara Dê espaço aqui Ou dê a oportunidade De ele descer mais um cara Eu falei Não, vou banir esse monstro dele Banido Banido, banido, banido Você toma a carta Sem problema A livraria aqui Me dá mais uma carta Vamos usar aqui A eternidade Peguei o mestre Eu vou fazer aquela play Que eu falei para vocês Duplicar a eternidade Que assim eu fico cheio De cartas no cemitério Então vou fazendo isso Eternidade Segredos Segredos Eu peguei um outro Maguinho Vou invocar o Maguinho E falei Bem, eu posso banir Aquela carta delícia Atada lá E depois fazer os exceeds E com isso a gente Vai bagunçando Só que o cara Usou o pulso triâmetro E a gente voltou A ter um Maguinho Só no campo Sem problema Certei a Karma Cut Dei um tapa nele De 500 É bem vergonhoso Esse ataque no Maguinho Confesso Tinha que ter uma versão Nova dele Uma versão dele Com mais ataque Então isso seria interessante Vamos lá Invoca mais uma vez O Caçador aqui Ou mais uma vez Eu bani o Caçador Mas dessa vez Com a Karma Cut Aqui é o negócio Que eu falei Você descarta Descarta a Canádia Com a Karma Cut E você já pode Trazer a Canádia de volta Com esses dois bichos No campo A gente ativa ali A livraria primeiro Eu uso aqui O conhecimento Jogo o livro Do campo fora Bano ali Flipo E desflipo o bicho Pra poder pegar Uma carta aqui Estou fazendo todo Um rolê doido Aqui Segredos Pego outro Maguinho Azul aqui Pego mais um dele Aqui Vamos lá Botei outro destino E aqui eu vou fazer Aqui é o negócio Que eu falei pra vocês Eu uso a skill Só que eu uso o Canádia Como matéria Porque assim eu mantenho O Maguinho E eu tenho mais Um banimento aqui Então a gente invoca Tudo aqui Faz os bichos Aqui agora Certo o segredo É a Karma Cut E isso aqui Vai ser descarte Pra Karma Cut E dou uns tapa nele Ele ficou a vida baixa Ele tenta trocar aqui Mais uma vez Ele tenta voltar pro jogo Ele dá aqui agora Um mestre Vamos lá O mestre dele Entra em campo Não tem problema Vamos banir esse mestre também Karma Cut nele Porque eu quero guardar A mágica do Spellbuto Pra caso ele sete Alguma treca E foi o que ele fez Setou a trap Eu bani tudo Então eu bani Sete cartas Desse cara No duelo Sete cartas Foi mais de um terço Do deck dele Ou talvez um terço Do deck dele Bizarro Esse cara sofreu na minha mão Vamos lá Um duelinho aqui Agora contra Necrois E aqui as coisas Quase saíram do controle Galera A gente pegou uma versão estranha De Necrois Com Bakura Aqui E ele só passou o turno Não vazia Sem problema Começamos com um rapaz azul Pego aqui a livraria Porque a gente joga Gosta de jogar De maneira meio doida Porque Às vezes eu arrisco Começar com a livraria Porque se funcionar É maravilhoso E aqui no caso Funcionou porque a gente pegou os segredos Então foi maravilhoso Segredos pegou o mestre Mestre a gente ativa Revela a torre Que eu vou Botar a torre em campo Pego a eternidade Pra poder recuperar Uma das cartas Que eu vou banir No próximo turno Exceto os segredos O Kanadi Dá um tapa de 500 nele Ele só apanha E passa Passou de novo Tá ficando estranho O negócio Livraria ativa Eu invoco mais um Maguinha azul Busco outros segredos Vamos começar a girar a carta Aqui Segredos ativa Pega ali um mestre Vamos duplicar Eu tô só fazendo isso aqui Só pro deck girar Só pra enxugar o deck ali E tentar melhorar Minha draw O máximo possível Mais carta aqui Setei a Kanadi Eu não quis ativar ali O livro de magia do conhecimento Falei bem Vou arriscar aqui Fazer os exits Pra ver o que acontece Vou ter aqui só Um destino travado Mas eu tenho uma Kanadi E uma Karma Cut Então dá pra tentar vencer Por esse lado Mas ele invoca esse bicho aqui Recupera a vida E minha vida foi belé Então o turno dele Ele começa a ativar Como é Consegue ativar a skill aqui De necroz De ritual Faz o ritual aqui Fez o triste Laboni carta do cemitério Do campo e da mão E vamos lá Vamos ver Só que ele começa A tomar umas escolhas Ele é meio torta também Eu dou Kanadi no bicho dele Que é pro bicho dele Poderia ter tentado Banir o bicho dele Mas ainda não traz muita coisa Ele baniu meu barramute Sem problema Vamos lá Meu turno A livraria ativa Eu uso os segredos aqui Pego outro Maguinha azul Então vamos lá Maguinha azul entra A gente ativa Busca aqui Pega outros segredos Vamos ativar o destino Que tá na mão aqui Vamos banir as cartas Do cemitério ali Banir o monstro dele Bati Bati E eu deixei o garotinho azul Aqui né Podia ter tentado Dar uma Karma Cut Pra trazer a macanagem Do cemitério Que eu sei que eu tenho Pra tentar fazer um Otex Mas não valia a pena Ele usa o necroz de Bronach Tá buscando carta Que pegou mais um Trístula Acho que eu vou tomar O segundo Trístula Aqui nesse duel Se não me engano É tomei o segundo Trístula Nesse duelo Insano Ele banha ali Invoca o segundo Trístula Vai banir mais cartas Eu dou Karma Cut Atibando o bicho dele mesmo Vou trazer o Canádia E ele destrói no campo Aqui a livraria Então limpou o campo E me ajudou De certa forma Então é que basicamente Aqui as players de Spellbook Acabaram Não tem Tem um Destino Aqui pra ativar Mas nem ativei Bati com os bichos Separado aqui E no último Ele dá um Boxeador Pra travar Então eu falei Beleza Tem aqui o segredo O Destino Por isso que eu não fiz O segundo Exceed aqui Ele dá skill Mais uma vez Troca uma carta da mão dele Pra poder combar E que tudo duela Finalmente acabou Vamos lá Eu esqueci de gravar O duelo ao vivo Desse deck Vou ter um duelo aleatório Aqui Vamos enfrentar O Aizen Suzuki É um japonês Que tá rei dos jogos Igual a gente E vamos ver o que acontece Irmão Meu irmão veio maravilhosa Luna Light Luna Light é imune alvo Pô, mas se eu comprar O Maguinho Começo a ter jogadas Começo a ter jogadas Comprei Segredos Good Segredos A gente busca o Maguinho Começar em segundo Com esse deck Já não é tão legal assim Mas eu acho que a gente Tem uma chance Vamos buscar aqui Já peguei os segredos Então eu vou pegar aqui O Livro do Magia do Mestre Duplicar o Mestre Eu busco mais um Vou fazer isso Mestre Dou o Mestre aqui Eu vou pegar o conhecimento Toma aqui no duelo ao vivo É hora de inventar a loucura Então vamos de conhecimento Parceiro Conhecimento É igual o ET Belu Busquem conhecimento Busquei o conhecimento Veio a destino Que cagada Tá, acertei isso aqui tudo Jogo fora uma camacante E viro pra ele e falo Your move Bora Formação tank de novo Tô achando que tô jogando na Steam Tô clicando com direito E não tá indo Aliás, coloca nos comentários Você prefere a gravação assim Ou a gravação da Steam Eu misturo os dois, né Tá, ele pegou o coelho Então vamos banir o coelho Porque o coelho Lázaro, antes do coelho Vai tirar minhas cartas Então o coelho foi pra vala Queria muito ficar com esse maguinho azul ainda, cara Muito ficar com esse maguinho azul ainda Então eu vou ativar Eu vou ativar aqui o efeito dele, cara Quer dizer, eu vou ativar o destino Pra banir o que Que quer que ele invente de invocar Fez a maninha de dois Será que ele vai comer a A luz do Nali? Ah, ele não vai fazer Ele não vai recuperar a carta? Olha que lazareno Eu não lembro se é a verde invoca A verde invoca Invocou negado Tudo certo Eita, tinha que ter dado efeito antes Que eu tomei esse senzinho de burn de bobeira aqui Tá, vamos lá então Isso aqui A gente quer banir as cartas tu aí, parceiro Tá, vamos banir esse cara Profecia, espero que as coisas Fiquem boas pro meu lado Esse sentimento vai servir de merda nenhum Vamos pegar isso aqui Pegar uns segredos É o destino Vamos tentar segurar esse duelo aqui Se bem que eu tenho uma karma cut agora Mas ele vai negar com a menininha aqui, né Vamos pegar o destino Vamos baixar isso aqui Isso aqui pelo menos virou material pra isso E o que acontece Não tem mais muito o que fazer não Tá bom, maguinho azul Deu o efeito Ela vai descartar a carta E pegar alguma coisa Ele não baniu nada É, que ferro Não podia ter dado chain block? Não, não ia conseguir Não ia conseguir Pra ele ter tempo de resposta Posso banir alguma coisa dele aqui E se eu bani esse bicho aqui? Vou banir esse bicho aqui Eu tanco, eu tanco, parceiro Eu tanco Vem, vem na mão Vem na mão Ó, não fez, fusão Cara, agora o jogo poderia ser muito injusto Muito injusto E me dar uma parada maneira Canádia Agora é hora de dar os segredos Mas eu conheci muito brincado E arrastei mesmo brincado pro todo set Isso mostra que Esse deck não é louco Ele é crazy Vai tentar me espancar aqui O cara vai me ver se tem uma parboleta aqui Ah, mas aí, parceiro Eu vou fazer isso aqui, ó Botão ligado Certo teu bicho E invoco minha canádia Agora, os deuses do Yu-Gi-Oh Vamos ver se eles estão do meu lado ou não Se eu comprar um rapaz azul Tem um dele em cinco cartas E acho que tem uma carta que busca ele Então tem duas chances em cinco Vamos lá, jogo 40% Bora Livraria Ah, vamos ativar a livraria aqui, parceiro Vamos, 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 vamos no grito Vamos vencer no grito aqui, ó Eu podia ter matado aquele bicho dele Que eu acho que tinha menos defesa Tinha menos defesa, não tinha? É, tinha mil Eu podia ter finalizado ele Eita, caraca Ele deu caríbal Mas o meu bicho não toma Mas a canádia não toma caríbal Tanca a canádia aí agora Quero ver Então outro bicho nível 2 Bom, devolve meu campo não Deixa meu campo ali Lazário Meu campo era minha chance Tem uma cartinha a mais Pô, desgraça Fui? Fui de base? Fui de base? Outro canádia Grande torre agora vai resolver Vai trazer o mago Perdemos a clã Fomos humilhados aqui A gente começou bem Arrastou o duelo Pro décimo terceiro duelo Tendo começado muito brincado Bota, só o cara aprender a me derrotar Eu já estou atrasado pra live Começa a perguntar Ah, por que você tá atrasado pra live? Vem trabalhar Eu tô trabalhando Só que você não tá vendo Ou tá vendo agora Porque tem a gravação Mas isso aí, valeu Aizen Suzuki Nunca vi um vídeo meu Nem sabe que eu existo Mas um salve Bem, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Então não esquece de deixar o like aí embaixo E se inscrever no canal E é claro Se você puder, cara Compartilha com os amigos Eu soujudo demais aqui Pega esse vídeo Manda nos grupos do Zap E avisa pra galera que saiu o vídeo aqui Se você puder Clica no sininho Que são vídeos diários Do universo de Yu-Gi-Oh! Enfim Sobre o deck Ele é um deck divertido Quem tem spellbook Provavelmente vai ter essas cartas todas E se tiver as cartas de água Exceed Vale a pena experimentar essa versão E divertir jogando com esse deck Preciso confessar Que eu enfrentei um japonês Usando esse deck Falei, não Isso não é possível Ele do nada me surpreendeu também Dando a escrita do barão E eu fiquei Fiquei chocado Fiquei tão chocado Eu tenho que dividir Essa experiência com vocês, galera Então é isso Coloca nos comentários O que vocês acham Ou desacham desse deck E não esquece Tem dois vídeos Do outro lado lá, galera Clica num deles E continua aqui Assistindo nossos vídeos, beleza? É isso, galera Valeu Tamo sempre junto E fui!